Agosto é o mês de incentivo à amamentação, mas muitos bebês precisam receber o alimento dos bancos de leite. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo e quem garante o abastecimento desses locais que ajudam a salvar vidas são as mamães doadoras. Um ato que precisa de reforço mesmo em tempos de pandemia. É assim que a Paula amamenta a Isabela de seis meses e o Gabriel de dois anos e meio. Mas foi depois que a caçula nasceu prematura e precisou ficar na UTI que ela resolveu ajudar outras mães. E isso é muito gratificante saber que eu estou ajudando algumas crianças internadas em UTI a receber o mais completo alimento. Leite que ajuda no desenvolvimento saudável de bebês como a Maria Eduarda, que nasceu prematura com apenas 27 semanas. Foi graças a isso que até hoje eu venho mantendo o ganho de peso dela e o bem-estar e a saúde dela vai melhorando bastante. Agosto é o mês de incentivo à amamentação. O leite materno garante benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. E são as doadoras que garantem o abastecimento dos bancos de leite de todo o país. São bebês que estão frágeis e que o leite materno, além de oferecer todos aqueles nutrientes que eles necessitam naquele momento, ele vai trazer fatores de proteção que só encontramos no leite materno. E mesmo com a pandemia de coronavírus, é importante garantir as doações para os bancos de leite. O leite humano é considerado padrão ouro de alimentação infantil. Ele proporciona desenvolvimento, crescimento fabricado e fatores de defesa. E para o futuro, a mãe está prevenindo doenças como obesidade, hipertensão e diabetes no seu filho. Eu também queria aproveitar e agradecer todas as mães que vêm do ano e continuar incentivando a doação do leite. A mamãe que quiser doar pode procurar o banco de leite mais próximo. Para saber a localização, basta ligar para o telefone 136 do Ministério da Saúde.